Olá, no vídeo de hoje do Ponte da Ciência, vamos falar sobre os invertebrados, sendo foco nas características básicas do reino animália, como sofilo, subfilo, classe e ordem. Então, vamos nessa! O que são os invertebrados? O reino animal é dividido em duas principais ramificações, vertebrados e invertebrados. Há indícios de que os animais invertebrados estão no planeta Terra desde o princípio da vida. É estimado que aproximadamente 97% das espécies do mundo sejam de invertebrados. A partir disso, pode-se entender a importância de saber sobre esses seres. Os animais invertebrados são reconhecidos pela ausência da caixa craniana e coluna vertebral. Como não possui esqueleto interno, costumam ser chamados de animais de corpo mole. Apesar do esqueleto ser justamente a principal diferenciação entre os animais vertebrados e invertebrados, é importante conhecer um pouco mais a fundo suas características principais. No reino animália ou metazoa, temos como características serem eucariontes, enterótropos e pluricelulares. As características do filo artrópoda é constituído por seres celomados, triblásticos, protostônios, simetria bilateral, aquáticos e terrestres, com sistema digestório completo, sistema circulatório aberto e sistema nervoso glanguionar. Artrópode significa pés articulados, mas deve ser entendido como apêndices articulados. Esse filo tem também o exoesqueleto de equitina, que é responsável pelo grande sucesso evolutivo. Aqui está uma tabela para representar as vantagens e desvantagens deste exoesqueleto. Temos ainda neste reino o subfilo chamado Xeniciliformes, representadas pelas aranhas, carrapatos, ácaros, escorpiões, aranhas do mar e dentre outros. Apesar de serem artrópodes, possuem apenas um par de peças bucais e não possuem antenas e nem mandíbulas. Vamos pegar, por exemplo, o escorpião para ilustrar este subfilo. Seu corpo é dividido em prosoma anterior e obstossoma posterior. O prosoma geralmente consiste em oito segmentos. O primeiro segmento nunca possui apêndices. O segundo possui quilíceras, pareadas em estruturas para tomada de alimento e para agarrar. E o terceiro possui pedipalcos, pareados, apêndices sensoriais, princeses ou reprodutivos. Do quarto ao sétimo segmento apresentam oito patas, isto é, quatro pares para locomoção, que tem pequenas pinças, aquelas em suas extremidades. E para finalizar, temos a ordem conhecida como Opiniones. Estes são representados pelos aracnídeos conhecidos como Opiniones, caracterizando-os por terem longas pernas. Eles vivem na vegetação e é encontrados geograficamente por zonas temperadas e tropicais. São animais noturnos, não possuem glândulas de veneno e são inofensíveis ao ser humano. E assim, finalizamos esta introdução básica do reino animal e invertebrados aqui no Ponte da Ciência. Muito obrigado e até a próxima!